Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I love you Oh, eu vou ali, vou ali buscar o laço, valeu aí Tão bater nele, falou, cê é louco, mano Tá, pixi, aí é foda, hein, mano Verdade Complicado, será que ele tem arma? Quer ir lá ver? Não Eu falo pra cê, mano, isso daqui é perigoso Os caras batem de uma vez só e não querem saber Os caras só atropelam e não voltam pra ajudar, não O povo aqui não quer saber, não Ou ele achando que já vai roubar uma outra arma Calma, cê é ele lá Vou ter que ser rápido aqui, hein Cê consegue pegar o P1? Consigo Calma aí, me segue Vai, vai, vai Aí tá vindo É, a moto tá bugada Aí, ó Agora vem um carro Carro mata todo mundo Ninguém sobrevive mais, ó Só retardado, correndo igual louco, parece pra baixo Sim, mano É, né, padrinho É complicado mesmo É, conseguiu lá a corda? Não, vou lá comprar, pô Ué, ele não vende, não? Vende Ué Oh, caralho Falou Mano, ô Viu? Ah, ia falar com outro cara lá Bora Você acredita que eu abri a moto, mas a moto não funcionou comigo? Ué Aí ele passou outra chave Abriu Malhaçada, hein E aí, rapaziada, beleza? Nem falei com vocês Como que abre o porta-malas? Aqui já tentei que eu já tentei pegar a moto lá É, page up Ata Oh, achei um carro moço, escando lá, mano Eu vi os caras colocando a arma no carro Eu vi lá, eu escutei que eu tava atrás do muro Mano, eu não consegui abrir o porta-malas, cara Page up Cuidado, batei Vai fazer o que aí? Vou Lavar Pum Pode crer Fala, meu crio Você ia dar pintura ali embaixo, né? Vou do celular Fala, crio Você ia dar pintura ali embaixo, né? Negativo Achei que era Mexe com o quê? Mais soft Fala, rapaziada Ah, pode crer Tem faquinha lá, tem? Tem não Fala aí, mano Fala aí Esse cara aqui chegou te ver Eu ia dar uma Deixa eu te perguntar A mistura ainda tá por aí? Ele acabou de dar uma saída Tu veio entregar a comida dele, foi? É, isso mesmo Ele pediu pra tu deixar comigo aqui Peguei Tá na mão, pode ficar aí Ah, é só essa daqui? É só essa aí, só pediu mais uma Ah, ele disse que Pra tu dizer quanto foi Pra eu dizer pra ele também É, 47,500 Quando ele entrar aí Ele manda pra mim Demorou então, valeu Tamo junto Opa O meu parceiro Qual o teu nome, meu bom? É Luan Seu Queria limpar Tem como Ô meu parceiro O que você tem de fácil Facilidade pra nós aí? Depende Quanto você tem de dinheiro aí? Ô meu mano Oi meu rei Depois tu passa aqui, Duncan Eu quero pegar um bagulho com tu É, 304806 Barça, nota aí 304 806 Demorou, peguei aqui Tamo junto Arma branca O que você tem? Não, a gente não vende arma branca não Não? E onde eu acho? Você sabe? Pô, pior que não Ainda não Nasci daqui Eu não sei onde é que não Só pistola Só pistola Eu, rifle Sub Pode crer Fechou então Valeu Vambora Acelera Vambora rapaziada A procura A procura A procura da nave Abandonada na rua Pra nós pegar e fazer grana É, tá foda achar alguma coisa, hein? Mas tá cheio de carro rodeando aqui hoje, hein? É, alguém tá precisando do Uber aí Caim rosa Fica aqui perto aqui, ó Falando Não, não, ela tá bem, eu acho Falou Eu gosto da zoeira Eita, atropelou o seu, meu parceiro Conseguiu a moto, hein? Conseguiu uma motinha? Oi, o cara lá me deu Ah, pode crer Ah, quebrou, mano Ih, liga o mecânico É, tô na procura Na procura de um carro moscando, rapaziada Evento, carrinho, bate-bate hoje Hoje às 21h Daqui uma hora Vamos ver aqui O que a prefeitura mandou No zap Ué, não tá no zap? Tá na onde? Ué, bateu um carro moscando Aqui, ó Tem gente dentro Oba Na revoada Tem dois Ihuu Bati batendo Ó Olha a calma Olha a calma Tem que ir na calma, tá ligado? Na calma Na calma, na calma, na calma Tranquilo Mudou? Mudou? Mudou da vida passada? Tranquilo Na calma Passei reto Fui embora Falei nada Esse cara entendeu que foi nada Só passei Tá com o cara Ficou olhando onde eu vou? Tem um cara correndo de baixo pra cima ali, ó Só de boa Passou os Ó os caras Agora que percebeu que eu tô andando ainda, ó Deixa eu virar a esquina aqui Vou lá pegar minha moto Deixa eu ir por cima agora Pra pegar minha motinha Eu acredito que eu dei uma volta no quarteirão desse Só pegar a moto de novo Sempre na calma Tranquilo e calmo Vai lá Pegar a motinha de novo Vou vazar fora, rapaz Deixa eu subir aqui por cima Passar nessa avenida aqui E ver se acha alguma coisa, né? Ué, 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 ué Não entendi, não Oxi Achou que ia roubar, eu acho Só pode O golfão Fala caramelo Tá de boa O golfe é seu? Os caras querem roubar, hein? O cara vai roubar o golfe, ó Do cara Vambora, vambora, vambora Opa, quase bati Onde tá tendo ação? Que eu gosto de ver as ação Opa, lá embaixo Opa, lá embaixo tá tendo ação Vamos lá ver O que que nós acha? Opa, bati Caraca Fui tirar do parze Estamos chegando ao local Da suposta ação Ih, a moto tá indo de ralo já, hein? Ih, entrou na rua errada Pronto Antes de eu saber exatamente Onde tá tendo conflito Eu acho que é na própria mecânica, hein? Na própria mecânica Eu vou Xibara, tô comendo fura lá fora, hein? Fala, Gogo Boy Dá o talento pra nós Dá o talento, meu brother Tá na hora Qual que é o passaporte? 18,325 Tá na mão, meu parceiro Boa Peraí, peraí, pô Desculpa, desculpa Gratido Vambora Opa, o cara caiu Tá aberto? Ah, guri Peguei a Achei o cara Mouscou ali, ó Opa, doutor Repara, meu querido Sim 3861 Jorginho 3861 Valeu Aí, rapaziada O cara caiu ali, ó O carro tava aberto Peguei mesmo Já era Já vamos ganhar nosso dia Já Vai, mecânica Acelera Prontinho, doutor Valeu Vamos juntos Vambora, rapaz Vambora, rapaz Sabia que vinha aqui a da mão Eita, nós O carro que desligou o sabão Eita, carrinho que desliza Eita, maluco Vambora Vou direto pro desmanche, hein Vou desmanche mais perto ainda Pra ver se eu consigo voltar e pegar minha moto E ver se tem outro carro moscando ali Opa Fala Fala comigo Eu tenho como dar um talento É, tá você aí de novo Eu mesmo Meu velho Cuidado arranhar meu carro, hein Quero que pinta de azul sumilço Azul sumilço é bom, hein Fala, meu parceiro Vagabundo Ô, louco Por que eu trago outro helicóptero aí, pô É, vou pegar, vou pegar Calma Tudo Não compensa, cara Eu gasto mó trampo pra pegar um helicóptero Sendo que o carro é a mesma coisa, véi É, não compensa Você é uma fala de respeito, cidadão que paga imposto Palhaçada Não tem umas águas aí pra me vender? Tenho mesmo Quanto tem? Deixa eu ver aqui Duas águas, dois lanches Quatro, quatorze, quinze Dezoito, trinta e sete Quarenta e cinco mil No desconto pra você é Quarenta e nove, 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 nove Vendo chara não ama, né Grátis Gratiscido Gratiscido Vai rindo Caralho, me deu mil reais O dinheiro sujo Deixa eu perguntar Você não pode me levar na mecânica ali não? Que eu deixei minha motinha lá Pra poder pegar Esse automóvel Pô, se eu te falar Vai ganhar mesmo? Mecânica aqui em cima, cara Minha moto tá lá dentro Esse carrinho aqui é de quem? É seu? Eu tô te ouvindo não Tá escutando? Agora, agora eu tô Agora eu tô Vai levar lá Pode pegar aí, faixa Deixa lá Eu vou lá e já volto Então pra pegar o dinheiro Calma aí Tô escutando Já volto aí pra pegar o dinheiro Senão essa moto não chega lá Já que chega, rapaziada Aí é foda Se não chegar é foda Perigoso não chegar ainda na mecânica Essa moto aqui Olha Tá fumaçando mais que tudo, rapaz Vambora Pé no pai que não chega Opa, entrei Rato Borta Tem gente dentro daquele carro ali Rapaz, bala tá comendo solta ali, hein? Deixa eu passar por aqui chutado Só pra ver se vê Jogou o carro Uma moto Qualquer coisa Nada ainda Ah, pode crer Aqui que é o tal do açougue Acho que é ali dentro, hein? Eu acho que ela é pra dentro, hein? Ixi Bala tá comendo solta, rapaz Deixa eu ver É uma moto aqui Robozona Vou tentar pegar Um, dois Três Peguei a Robozona Nossa Ganhei a boa Agora tem que ir embora Antes que alguém me ver Ah, vê Ganhei a boa Nossa Peguei a Robozona Escondidinha Caída no chão Pronto Agora é só vazar Ixi Cê é louco Fui buscar minha motinha Peguei uma Robozona, rapaz Agora foi bom, hein? Agora foi bom demais Vamos lá pegar a grana do Da Evoke E pintar essa aqui, né, mano? Vou perder tempo Tá achando que o pé é fraco, é? Tá rápido, hein, velho Ó os caras, ó os caras Vem atrás, vem atrás Ah, não, é daqui Ah, gurizão Cê é louco, hein? Peguei logo a Robozona E vou Que guri Aí, rapaziada É o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês Deixarem seu like Se inscrever no canal E compartilhar pra aqueles amigos Que curtem assistir o vídeo de uns GTRP Fechou? É nóis, tomo junto Valeu Tchau 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 Tchau